Música Com o braço para o quarto, saqueiro Bezerra, por cobertura João Leite Bom lance para Zé Sérgio, cruzamento de primeira, Viana de cabeça Grande defesa do goleiro João Leite Grande defesa, mas a bola sai pela linha de fundo, escanteio para o São Paulo Veja que vale a pena ver de novo Na dividida com Zé Sérgio ganhando do quarto, saqueiro Vantuí Bateu por cobertura, passa a direita de Valdir Pérez Dando a impressão que iria para o ângulo superior direito Levantamento de Getúlio, a chance do São Paulo Checão Em cima da linha de gol Em cima da linha do gol Márcio tirou É coisa de cinema E ele só não caiu desmaiado ali com muita raça Ele está completamente atordoado Mirandinha Viana para a esquerda Quase o primeiro gol do São Paulo Futebol Clube Viana Ele que no primeiro tempo, numa cabeçada, assustou demais ao goleiro João Leite E ele está com cãibra, fora de campo Veja bem, o Teodoro apanhou a sobra na intermediária Está aí colocando o Mirandinha em ação E o Mirandinha... Valdemir Olha o Paulo Isidoro Valdir Pérez Sensacional Numa defesa que salva o São Paulo Paulo Isidoro penetrando em diagonal Da direita para o comando Veja bem Cara a cara Decina de Alves, pé direito Passa a esquerda de Valdir Pérez Será que na prorrogação o São Paulo aguenta o Atlético, Viana? Eu creio que sim Porque o Sominélio me procura Dois jogadores aí E está indo bem O escanteio para o São Paulo Um tiro de fora da área de Zé Sérgio Se complicou Sobrança de escanteio para o São Paulo 43 minutos segundo tempo Na perna do goleiro João Leite Na perna, olha o São Paulo É um momento de muita dificuldade para o Atlético Getúlio no cruzamento Chicão passa à direita de João Leite Que longe Valdir Pérez Toca pela linha de fundo Num bom tiro de Ângelo Escanteio para a equipe do Atlético Ziza Ganhou de Chicão O cruzamento é bom Valdir Pérez salvou o Serginho Valdir Pérez Metade da Copa Brasil Se for para o São Paulo é de Valdir Está aí o jogado de Ziza A finta sobre Chicão O cruzamento perfeito Aí Valdir Pérez É que era de esperar a bola subir Ah, não deu outra coisa Final Zero a zero A disputa de penalidade máxima no Mineral É uma campanha toda Depois de passar por 62 clubes Começa a decisão para valer no Mineral Getúlio Getúlio Pé direito Defendeu Defendeu João Leite Colocado em cima da linha de gol Pode começar aí o título do Atlético E não começa não Chicão para o São Paulo Defendeu João Leite Aí Ziza Também de pé direito Gol Gol Atlético Mineiro Ziza O São Paulo não pode perder mais nada Pérez Gol Do São Paulo Pérez Alves com a mão na cintura Um a um Também pé direito Alves Bateu forte Gol Gol Atlético Alves Vai para a bola Gol Gol do São Paulo Antenor Joãozinho Para fora Lá vai Bezerra Pé esquerdo Gol Do São Paulo Bezerra Cobrando penalidade máxima Na última da série de 5 Márcio Pé direito Campeão Brasileiro São Paulo No Futebol Clube Vai o Edu Deu um presentaço agora para o Raí É para o Tilico É para o Tilico A posição é boa É legal Olha a chance do São Paulo Olha o Tilico Pode sair o primeiro Gol O Edu está se preparando para cobrar 1 a 0 São Paulo Aqui no Mineirão Não cobrou Não jogou Lá dentro Gol Goal Cleber Golaço do Galo Empatando o jogo No Ribeirão Na corrida pelo gol O São Paulo foi melhor Jogou apostando no cruzamento O primeiro veio de Macedo Flávio desperdiçou Depois foi Fernando do Atlético Quem impediu o gol O gol que o Atlético Tentou quando pôde Mas além dos erros Tinha 0 pela frente Para o São Paulo Restavam mais 45 minutos Para sair classificado do Morumbi O 0 a 0 Lhe dava este direito Sorte do time paulista Porque gol Só ficou mesmo na tentativa O Elivelton Por exemplo Tentou 3 vezes E a grande chance do Atlético Ailton mandou alto demais Aí o resultado Ficou mesmo no 0 a 0 E o São Paulo Classificado para a final Do campeonato brasileiro Sobra com o Sandoval Ele toca para a Ailton E ele faz Tentou duas vezes Reveja Na primeira do Ailton Deu o Tafarel Aí na segunda ficou fácil São Paulo 1 Atlético 0 No segundo tempo Valdir recebe o lançamento Passa por Tafarel E sem ser fominha Deixa o Almir na cara do gol São Paulo 2 a 0 Reveja aí o presente De Valdir Para Almir No terceiro gol Um bonito toque de calcanhar De Ailton Para Edinho Ele cruza com perfeição E Valdir bate de primeira Belo gol do São Paulo O gol do título São Paulo 3 Atlético Mineiro 0 Na outra semifinal São Paulo e Atlético Mineiro No Morumbi Marcelinho cobra a falta E Rogério Pinheiro Faz São Paulo 1 a 0 Segundo tempo Carlos Miguel tabela com Fabiano E marca um bonito gol Veja de novo O toque de calcanhar De Fabiano São Paulo 2 a 0 Um minuto depois Fabiano aproveita A rebatida do goleiro E mergulha Para fechar o placar Final São Paulo 3 Atlético Mineiro 0 Belete cruzou E Edu quase marcou No primeiro tempo Foram várias chances Desperdiçadas pelos paulistas Já Marcelinho mostrou Ao longo da partida Porque é 100% bom de bola No primeiro gol Ele entrou driblando Pela esquerda E tocou na saída De Veloso Marcelinho só não brilhou Sozinho Porque Guilherme Também deu um show No gol de empate O atacante Se abaixou Para fazer de cabeça A partida igual No placar Começou a ficar Desequilibrada Com a expulsão De Clayson No segundo tempo Mesmo assim O Atlético Ainda marcou Mais um com Guilherme Em nova cabeçada Certeira 2 a 1 No ataque seguinte Carlos Miguel cruzou E de novo ele Marcelinho Empatou o jogo A vaga já estava Decidida a favor Do São Paulo Mas foi o Atlético Que acabou Marcando o gol Mais bonito Da noite Guilherme Num toque de craque De calcanhar Deixou Ramon Na frente de Rogério Para fazer 3 a 2 Mas favorecido Com a expulsão Também do atacante André Com dois jogadores A mais E com Marcelinho Sem perder Uma única oportunidade O São Paulo Igualou de novo O placar Em 3 a 3 Vai para o apoio O time do São Paulo Benilson Viu bem A chegada Pela direita Olha o cruzamento A defesa Atirou Voltou na área É para o Ganso Fora de casa E vem aí o Atlético Bola na frente Diego Tardelli Chuta o gol É um gol Importantíssimo Marcado pela cria Do São Paulo Pelo Diego Tardelli Para complicar A vida do tricolor A bola enfiada Na área Rogério Senna E o Tardelli Rapidíssimo Pé direito Veja de novo o lance A bola do Marcos Rocha E o Tardelli Balançando a rede Calando a torcida São Paulina No Morumbi Volta todo o time Se fecha Grande Do Tardelli Para o Bernardo Botifregão E que participação Do Diego Tardelli Brigou Recebeu Tocou O Bernardo Foi bloqueado Mas aí A bola se oferece Para o jogo Que bate seco Firme Indefensável Para o Fundo do gol No comando do São Paulo Hoje é o jogo 71 Posição é legal do jogo O Independência Grêmio De novo O passe Do Leandro Donizete A chegada Do jogo O toque De primeira Passou ali Por baixo Do Rogério Que fez o movimento Que dava pra fazer E aí A personalidade A força do jogo Tá jogando Uma barbaridade Hoje Tá desequilibrando Tá na trave Tá fazendo tudo Mais um pouco Olha aí Os Diego Tardelli Gol Diego Tardelli Gol do Atlético O Atlético Desmorona Qualquer esperança Do São Paulo O Atlético Enlouquece A sua torcida Um lançamento Longo Do Reb Vem de novo Ronaldinho Show Ronaldinho Arranca Ganhando o corpo Do Wellington Rola a bola A bola pro Jô O show Pega firme E repare Por esse ano Como ele vai O nosso normal Isso é ombro a onça E olha como ele Pega de frente Sem ninguém Só pra bater De novo Firme na bola O São Paulo Deu uma desabada O Atlético Foi ficando Cada vez mais liso E forte Olha o chute Do Caleto Vitor Rebateu Uma chance Do gol Luiz Fabiano Vem a cobrança De falta Do Wesley Quase 34 minutos A bola vai pra dentro Da pequena área E vai pro gol Gol Do São Paulo Sai pra festa Michel Bastos Olha o time do Atlético Tentando chegar O ataque Batida pro gol Pegou o goleiro No rebote O Denis O Denis rebateu O Cazares Chutou Cruzou Não pegou em cheio Mas ela bate No pé do Denis E vai pro fundo E vai pro fundo do gol Uma pancada Do Marcos Rocha Vamos ver a jogada Do Douglas Botou a bola dentro Olha o gol Olha o gol Quando olhou O Carlos já tava nele Testando firme Pro fundo do gol Do Douglas olhou Carlos cabeceou O Atlético faz 2 a 0 O jogo tem só 14 minutos Do primeiro tempo Bola fechada Gol Baicol Gol Do São Paulo Inscreva-se no canal Deixe seu like E ative o sininho E ative o sininho